O Cais do Valongo, localizado na zona portuária do Rio de Janeiro, foi construído em 1811 e foi por ele que entraram 60% dos 4 milhões de africanos escravizados trazidos ao Brasil ao longo de séculos de tráfico transatlântico. Segundo pesquisadores, o Cais do Valongo foi o maior porto escravista da história da humanidade e o segundo maior porto de origem de navios negreiros depois de Liverpool, na Inglaterra. A importância do sítio, o arqueológico Cais do Valongo para a cidade do Rio de Janeiro e para o planeta é intencionável. Tanto que o sítio foi cadastrado como Patropônio Arqueológico Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHN, em 2011, Lei nº 3.924, de 61, e elevado a patrimônio mundial pela Unesco em 2017. Em razão disso, o Estado brasileiro tem responsabilidade internacional, inclusive, de ser protagonista em processo de justiça global e de transição para a repagação histórica e cultural à população negra. O Cais do Valongo é um lugar de sofrimento. Por isso, ele foi reconhecido como um sítio arqueológico histórico de caráter sensível. E se compara nessa sua qualificação, que foi reconhecida internacionalmente e pelo Conselho do Patrimônio Mundial, que o colocou na lista, da qual hoje ele faz parte, comparável aos sítios históricos de Auschwitz, de Birkenau, na Alemanha, vinculados ao Holocausto, comparados à ilha de Robben Island, na África do Sul, na qual esteve encarcerado Nelson Mandela por mais de 25 anos. É um lugar de dor e sofrimento, é um lugar de reflexão e é um lugar também de afirmação e que merece, por tudo isso, um profundo respeito da nossa parte e do Estado brasileiro que se comprometeu em preservá-lo e que se comprometeu em tornar esse patrimônio verdadeiramente conhecido no Brasil. A Unesco estabelece como regra básica de gestão e proteção do patrimônio mundial a participação da comunidade interessada e pertencente ao bem cultural através de um comitê de gestão. Em 2018, esse comitê foi criado e se reuniu apenas duas vezes, antes de ser extinto em 2019, por um decreto do presidente da República, Jair Bolsonaro. O IPHAN, ele insiste em retirar a sociedade civil do comitê de gestão para fazer o que ele bem entende com isso e está fazendo gestões junto à Unesco e é muito importante que isso seja denunciado. A DPU se aliou ao Ministério Público Federal, em especial aqui o procurador Sérgio, do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, para manejar uma ação civil pública e nos socorremos do Poder Judiciário para frear essas investidas do governo federal através do IPHAN e conseguimos obter uma decisão liminar que acatou os nossos pedidos e determinou que o IPHAN e a União observem as diretrizes pactuadas com a Unesco. Saiu essa decisão, então, da Justiça, ordenando que o IPHAN reconstitua o comitê em 30 dias. O IPHAN tem mais 60 dias para apresentar um cronograma de trabalho a respeito das outras obrigações relacionadas à Unesco e 180 dias para apresentar um plano de gestão do bem, que também não existe. Então, não tem comitê gestor e não tem plano de gestão. Além do reconhecimento pela Unesco do Sítio Arqueológico do Cais do Valongo como patrimônio mundial, o senador Paulo Paim quer garantir que ele seja reconhecido também como patrimônio da história e cultura afro-brasileira e apresentou um projeto de lei nesse sentido. Esse processo de esvaziamento do poder transformador do Cais do Valongo, ele é o resultado explícito inatural do racismo estrutural brasileiro. Daí a importância do seu projeto de lei, que foi muitíssimo bem recebido por todos nós. A gente precisa olhar para o futuro, mas também mudar na nossa sociedade a forma que a gente tem olhado para o passado. Discutir temas como esse é justamente isso. A gente mudar essa perspectiva de olhar que nós temos para o nosso passado, para os erros que cometemos, para que nós não possamos cometê-los novamente. E eu fico decepcionado com o poder público municipal, estadual e federal, quando vejo que não parte do poder público o exemplo que poderíamos dar à sociedade. Diga não ao racismo e diga sim ao amor. E aí